Você está plantado junto às águas? Podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada, texto para nossa reflexão. Ele, o homem justo, que é bem-aventurado, muito feliz, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 1º, 3º versículo. Imaginemos uma árvore plantada junto à corrente de águas à beira de um rio, diz o salmista, que dá o seu fruto no devido tempo, a sua folhagem nunca murcha ou seca e completa. Esse homem que tem prazer na palavra de Deus, que medita nela dia e noite, pois lhe é prazerosa, será bem-sucedido em tudo quanto fizer. Você já sabe, esse é o segredo, a meditação na palavra de Deus. Onde você está plantado à beira do rio, disso depende os frutos, as folhagens sempre viçosas e o sucesso na vida. As raízes dessa árvore se estendem até as águas, que regula a abertura e fechamento dos estômatos, que por sua vez regulam a transpiração e fotossíntese, que reduzem o dióxido de carbono necessário que entra na planta através do estômatos, que garantem a realização das trocas gasosas, da plantação, do melhor, da planta com o meio. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando entra na nossa alma, ela limpa, ela purifica, ela santifica-nos de todas as impurezas provenientes do pecado. Vale lembrar, o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, nos lava e nos purifica de todo pecado. 1 João 1,9 com João 17,17. E o pastor que eles querem bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança, a Igreja Presbiteriana do Jardim Nicínia Campina, São Paulo.